Obrigado. 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 O que é isso? Obrigado. 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 Obrigado ao geral. Obrigado ao segator. Não há problema, não há problema, não há problema. Não, 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 não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah! Nééé! Apa, aho gianda para! Pahata kreia-kara-kamah kharamu. Niuwa, sir! Ai, dizem puta, inda manki anna? Deng onna puta la, meka me himay andindonay. Deng sama annyi pote hita gandaku merupa andindonay kiya la, Se você quiser fazer a 회pe que você consegue fazer com você. A partir de cá você consegue fazer isso. Vai vir aqui a ir lá. Vai vir aqui a gente, você pode fazer isso no dia, você pode fazer isso. Vai voltar aí? Boa noite. 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 Boa noite.